DJ Pedro, Cassiano, pega a visão pai Então vai, no tic tac um mil relógio é do Camelô Vila Martins, pra quem não sabe, é lá atrás do Ninhão, velho Naquele bairro que vai pro lado do Ninhão Você tá doido, lojinho pra caralho Vamos ver quantos km vai dar Tá com 8 km aqui Vou chegar lá, mais ou menos, com uns 15 É longe, fio Você tá doido Tô meio devagarzão com os vídeos aí, né, galera Não sei se vocês perceberam Há uns dias que eu não posto vídeo, cara Vai lá pra você Só por Deus, viu Esse dia eu marquei o rolê com os caras no Domingão Pra ir pra Pirapora Dei mil, mano Não fui no rolê, cara Marquei o Domingão Sabado à noite, fui dar um rolê Cheguei em casa, 5 horas da manhã Bebo, 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 bebo Nossa, mano O cara solteiro é uma desgraça Faz cagada Aí peguei, dormi, não acordei, mano Fui acordar, era 11h30 Nossa senhora, meio bebo ainda, cara Fala pra vocês, galera Fala só por Deus, viu Cara, bebo, só foi cagada Aí peguei, furei no rolê com a galera, mano Puta mil, nossa Fiquei até envergonhado, cara De sair pra rua Marquei com um monte de gente Pra ir no rolê e não fui Puta que pariu Mas tá firmão, né Vai acontecer outros rolezinhos por aí Domingão agora tem a rumania de salto, tá ligado Quem quiser colar, só dá um salvinho Eu, dessa vez, eu vou, cachorro Só não tenho a certeza do horário ainda Mas tô querendo descer umas 10h da manhã, mais ou menos Vai ficar o dia inteiro, tá ligado Eu, 10h da manhã, só volto as 9h da tarde Cuidado, 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 cuidado Calma aí, tio Muita calma nessa hora, parceiro E a vó, vai entrar? Vai, hein Agora eu vou, cachorro, agora eu vou Mete em marcha, motoboy Uh, cachorro, louco Puta, eu ia gravar o maior videão da hora, domingão Com os caras, pá, lá no Padograu Padograu não, Pirapora Falei, mano Puta, meu Motoboy vacilão Os caras ligou pra mim Até, os caras até ligaram pra mim de manhã Só que O celular eu deixei lá na cozinha Quem entendeu foi minha mãe Nossa Senhora, que B.O., cachorro Mas vai acontecer vários rolezinhos Vou marcar um rolezinho com a galera Pra ir na Rua do Grau, dar umas treinadas Vou trocar minha lona de freio Deixar no jeito Gravar uns videozinhos mais chave, cachorro Nossa, domingão Sabadão, que dia que é hoje? Sabadão Fui lá no Ziel Cê é louco, cachorro Lá em Campinas Favela lá Parque Ziel Cê tá doido Puta rolezinha Só loucura É tipo Ele, esses baile do Elipo aí Tá ligado? Favela dele, ó Os caras sem capacete Cortando de giro sem dó Nego vendendo Nossa, mano Cê é louco, cachorro Mano, rolezinho é loucura, véi Domingão Sábado pra domingo, na verdade De um rolezão Que foi lá pra você Só por Deus, cachorro Fui em dois rolezinhos em Campinas Só não vou falar qual que é o primeiro Porque tá ligado, né, cachorro Hã? Fui lá na cidade feliz Pode crer? Rolezinho top lá Olha, aquela BMW é sonho, cara GS 1200 Azul e branca Será que vai dar tempo que o cara passa aqui? Acho que não Tá saindo do posto lá, mano Essa é sonho, cachorro Quem sabe um dia ainda não realiza, né? Fazer muita entrega ainda Nossa, assim, horas Cê tá Doitenta e cinco mil A moto daquela Aí o motoboy não aguenta, né? Esse IPVA tem que vender a motinha Pra pagar o IPVA da moto O cara tá vindo lá, ó Será que ele vai pra lá de cá também? O cara começou a fazer obra aqui Parou, mano Sacanagem, hein? Cê tá doido, cachorro Nossa, mas então Fala pra você Furei com os caras no rolê Nunca vi uma dessa, mano Nunca furei num rolê com os caras Podia tá virado Sem dormir Mas eu ia no rolê Dessa vez eu falhei Nossa, assim, ó XTzona Tem que trocar o pneu dela Tem que trocar o pneu da XT Tem que trocar o óleo Ó, a BM tá vindo, cachorro Será que ele vai vir nesse sentido aqui? Tá vindo, cachorro Nossa, virou Não vai dar pra ver bem ela Tem que trocar o óleo da XT e o pneu Vou gastar aí mais ou menos Uns 600 reais É, mais ou menos isso aí Aí a boca Não é boa, cachorro Só por Deus, viu? Vê se eu pago meu cartão Pra mim poder tá fazendo essa troca aí Senão eu tô fudido, cara Vou fazer a troca do pneu Vou meter logo um borrachão no bagulho Pra acabar com tudo mesmo Tem ponto que eu tô começando a esfriar, mano Eu não gosto de trocar no frio, não, hein Cê é louco No frio é osso, cara Cê coloca duas calças Três blusas E aí mesmo assim passa frio ainda O rosto congela, mano Cê é louco Cê é louco Só mais trampar no salzão De rachar o coco Porque no frio, mano Só por Deus, viu? Cê tá doido Nossa, nossa Motoboy Townline Hashtag chama nas entregas A entrega é longe, né, cara? Ó, sai de lá com oito Já rodei quase cinco km E tá um pouquinho longe ainda, viu? Tô descer mais aqui até o final Lá embaixo Lá Nossa senhora Que rolêzão, cachorro Cê tá doido Tô andando umas treinadinhas no grau, mano Fui lá no Zipa lá, tá ligado? No Ziel Mano, os moleque empinam muito fácil, cara Cê vê nos moleque empinando Parece que tá na bicicleta Mano do céu Fala pra você O bagulho é louco Mas tá bem as motos É tudo bode pelo jeito Tô roubado Aí os caras tá nem aí Se cair com a moto Vai eu não Se cair com a minha moto Eu choro, filho Cê é louco Pagando o bagulho ainda Aí toma um desacerto desse aí Fodeu, cachorro Mas vou pegar as manhas ainda Eu vi mais ou menos Como que é a manha do grau Cê pega bem aqui em cima Aqui, ó No manetinho Pá Dá aquela cortada E chama Aí depois cê corta de novo Pá Tá ligado, né? Bagulho é louco, filho Vou aprender ainda A meta desse ano É aprender o grau Eu mando puxar em segundinha só Tá ligado? Eu não mando levar longe Leva em segundinha E vai embora Até a hora de cortar Se trocar essa lona de freio Tá no final Já a moto tá com Mais de cinquenta mil rodado E nunca troquei lona de freio É que eu uso o maior freio da frente também, né? Qual que é o nome da rua que eu vou mesmo? Valdemar Rigolim Um quatro quatro, parça É lá pro outro lado ainda Nossa senhora, daidão Só por Deus, cachorro Aqui é pra esquerda Sobe aqui Passa a pontinha ali embaixo Primeira, segunda, esquerda de novo O bairro novo é foda, cara Esse bairro aqui é muito longe, mano Cê tá doido A entrega aqui deveria ser no mínimo uns sete pontos Cinquão a entrega aqui Cê pegar ali em cima Você sai lá de frente com o condomínio Santa Rosa Pensa no entrega aqui Que é longe, parça Cê tá doido Mas tá bom, né? Pelo menos tá tendo entrega, cachorro Tá devagarzão as entregas, hein? Só por Deus Achei que esse ano ia melhorar Mas tá difícil Valdemar não sei do que lá Um quatro quatro, parça Então essa a outra, se eu não me engano Então esta Esta daqui Valdemar Rigolinho Um quatro quatro Aqui, cachorro Passei reto no bagulho, doido Beleza? Sua, cachorro Beleza? Seu cartão, né? É O fluxo mesmo é domingão Lá pra hora do almoço Aí é só Bagunça Chegou lá Fervendo, cachorro Valeu, hein? Tá calepão, cachorro Uh, traguinha finalizada Com o sucesso daquele modelo Bora agora Pra casa, né? Que por enquanto não tem mais entrega Agora não sei se eu volto pelo centro Se eu volto pela rodovia E agora, hein, cachorro? Uh, doidão Acho que eu vou voltar pela rodovia, mano De boinha Uns 140 por hora Cê tá doido? Esse bagulho é sinistro, velho Vou voltar pela rodovia mesmo Setinha pra esquerda Eu vinha nesse bairro aqui Lá nas últimas ruas Empinar, tá ligado? Nas antigas Empinar não Eu No tempo que eu vim aqui Eu vim pra ver os moleques empinar Porque eu tava com a XT azul ainda Não tava com a CG Eu só tinha a XT Aí eu nem ficava empinando muito Porque só dava uma ciscadinha só Ah, cachorro O bagulho é louco E quem não segue na Instagram Segue lá, doidão Porque são várias historinhas Muito loucas, viu? Só por Deus Ih Chama Lombadinha Passou a lombadinha? Ah, cachorro Tão aprendendo ainda Faz treinamento Olha pra trás Que tá vindo um carro lá Ficou polícia Aí, berra Ah, moleque Aos poucos Tá evoluindo Mano Eu vou aprender Essa porra Esse grau Não é essa Vai Tratorzão Ali na frente Doidão Você tá doido Esse cara vai aprontar Aqui, será, hein? Motoboy Tá online, né, cachorro Chama Uh Daquela modelo Que fala Mas saiu na rodovia Agora, pode crer? Botei com os KM Oito KM Vai chegar na entrega Foi mais ou menos Sete Ó, tem uma estradinha Aqui Será que ela sai da pista ali? Tá, mas não vou arriscar não Melhor por aqui mesmo Vamos mandar a primeira historinha Do dia hoje Cadê, cadê? Chama Quem não segue nós no Instagram Começa a seguir lá, doidão Arroba Runinho 660 Ah, doidão Motoboy Tá online Hashtag Chama no Motovlog Daquela modelo Doidão Ah, doidão Vai lá Segue, vai lá Doidão Começando as historinhas Do dia Vai, caralho Compartilha o bagulho Foi Chama Pegamos aqui agora A rodovia do açúcar Vocês vê só como que é longe O bagulho Vamos guardar o celular aqui Vai Melhor não é parar E guardar o celular Porque se não É ficar moscando Com o celular na mão Tá ligado, né cachorro Dá ruim Mete marcha Ah, cachorro Vai que vai Saímos aqui na rodovia do açúcar Nossa Ó, condomínio Santa Rosa É pro lado direito aqui, ó Santa Rosa é longe pra caramba também, viu Vamos ver se dá uns 2,99 Essa diazinha Ah, cachorro Vai que vai Daquele modelo Taca, meu pau Doidão Eu acho que esse painel Não tá marcando certo Tá ligado Esse painel é novo Pode crer O outro meu Arregacei na batida O outro eu tava 143 Nesse diazinha Esse aqui Chega em 140, velho O outro chega É chorado Chorado Só por Deus, viu Olha aquela brechinha Pra nem passar aqui agora Aqui é mó perigoso Essa via Essa rodovia Pode crer Vários caminhões passam aqui Você vai querer ultrapassar E não dá certo É fudendo Mas esse retrovisor meu Tá uma bosta Ele tá virando Se eu pegar um pedacinho de pista Ele começa a virar Pode crer Tá no vento Aí a boca não é boa Tá caro é pau Sentindo estação agora Que fala, né cachorro Que Deus abençoe o trampo de hoje Porque o bagulho é doido, viu Motoboy, profissão, perigo Que fala, né Tem que gostar mesmo do trampo Porque falar pra você Primeiro acidente Você já pensa em abandonar Para que esse cara Gostar do serviço E eu não pretendo Abandonar a carreira De motoboy não Só se for Pra ser uma coisa Melhorzinha aí Tá ligado Ganhar um dinheiro bom Quem sabe né Não vira empresário Um dia, né cachorro Certinha pra esquerda Nossa, aqui é foda Vai cachorro Tá com uma pra baixo E vai que vai Daquele modelo, vai dar Motinha Tá quase na reserva Cortando dinheiro No bagulho Nossa senhora, mano Taca Ela é pau Motoboy Cachorro louco Ela vai pegar A próxima entradinha Às direita Cuidado, cuidado, cuidado Rodovia Rodovia é perigoso Rodovia é perigoso Não pode pegar rodovia não Só vim por aqui mesmo Pra meter o louco Certinha pra direita Tá longe a entrada ainda Logo ali Vou nem passar o caminhão Motinha Esse barulho da minha motinha Eu acho da hora Não é um barulho muito alto É um barulhinho suave E da hora Tá ligado Chama Você tá doido Cachorro As curvinhas sinistras Passando motoca na curva Daquele modelo Vamos sair aqui agora No Mato de Paulinha Quer tirar pra direita E vai que vai, né Cachorro Tomara que hoje Bombe as entregas Motoboy tá precisando Pagar as contas Aí a boca não é boa Já teve acidente feio Nesse pedacinho Dessa avenida Lá pra baixo Tiozão entrou Debaixo do busão Véi Com a moto Já era Nesse dia Teve Dois ou três Acidentes fatal Aqui na cidade Teve outro Além daquele pedacinho De pista Que eu peguei agora Só que de lá pra cá Pode crer Quase chegando ali Na entradinha Teve um Cara com uma pau Bateu na Aquelas Pais cavadeira Acho que fala Tava parada Nossa Nossa Sei como o cara Foi fazer aquilo Véi Cê tá doido Só por Deus Viu Só tragédia Fuja Deus abençoe Né cachorro Cê tá doido Fala pra falar Fala pra você É foda Antes eu trampava Na loucura Pode crer Nas entregas A milhão Desenrolava mesmo Primeiro acidente Beleza Depois teve o segundo Acidente Fio Eu falei o que Depois de hoje Quero nem saber Fio Vou de boinha No meu tempo Sem meter o louco Não adianta querer Meter o louco Depois se arrebentar E tomar prejuízo Com a moto Dois pontos De prejuízo Eu tomei Com a moto Quem que vai pagar Motoboy Se fudeu Fica de uma entrega Tava voltando A entrega Já Só que eu tava De boa Mas mesmo assim É fio Cara Falar pra você Só por Deus Vale a pena Se se matar Por causa De entrega Não Só foi cair Minha ficha Depois do segundo Acidente No primeiro Ainda Beleza Primeiro acidente O seguro do carro Pagou o bagulho Agora no segundo Que eu tomei o prejuízo Eu falei O que Mano Cê tá doido Cajorro Ficou muito boa Sem pressa Ah Atrasou Entrega Atrasou Fazer o que Vamos na pura calma Melhor eu chegar Atrasado Do que não chegar Aquele modelo Que fala Né cachorro Uma dica Pra quem Trampa de bola Não vai na loucura Não Um dia Que eu sofri O primeiro E o segundo Acidente Cheguei em casa Minha mãe Começou a chorar Cê é louco Só por Deus Cachorro Falou pra mim Sair desse trampo De motoboy Que não sei o que Lá maior que eu gosto Não adianta Posso até ir por outro trampo Mas não vou Não vou fazer o que eu gosto Porque o que eu gosto Mesmo é andar de moto E ganho pra fazer isso ainda Ah cachorro Tô no céu Falar pra cê É foda Parça Trampo de motoboy Não é fácil Já acho que é fácil Não é fácil Tem que gostar mesmo Se não gostar Não adianta Chegando aqui na cidade Depois de meia hora Quanto tempo de vídeo aqui já 20 minutos de vídeo Eu demorei pra sortar um vídeo Mas vou sortar um vídeo grande Chama que chama Né doidão Seteia pra direita Sentindo estação Entreguinha Eu acho que não tá tendo agora não Vamos dar uma olhada aqui Esperar passar a ponte aqui Porque direto tem comando ali Se tiver comando Tiver com o celular na mão Tá ligado né Moia Vamos ver Se tem entreguinhas Por enquanto não Então vamos que vamos Pra casa agora Descansar Esperar sair mais entrega E é isso aí né cachorro Vou encerrando este vídeo por aqui Vai deixando aquele likezão Pra fortalecer nós Dá aquele salve no comentário Lá pra dar aquela animada Nenóis mano Nós tá meio desanimadão De gravar vídeo cachorro Falar pra cê viu Só por Deus E é isso aí Vou encerrando por aqui Falou, falou, falou Fui Uh, cachorro